Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, estamos de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder diabólico da língua. Então, se você é novo aqui no canal, eu te faço pedido de se inscrever aqui no canal, então, clica no nome que está aqui abaixo do vídeo, inscreve-se, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Então, bora para as Escrituras Sagradas. Abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, versículo de número 5 em diante, que diz assim, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de persônia mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só, se nós formos mais adiante, nós vamos encontrar muito mais instruções com Tiago, irmão do Senhor, ele alertando a igreja do Senhor. Então perceba o perigo desse simples membro que temos em nosso corpo, que é chamado de língua. O texto diz aqui que com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor, mas com a nossa língua nós também amaldiçoamos o nosso semelhante, o nosso próximo, os nossos irmãos que são a semelhança do Criador, a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que viver, irmãos, em constante vigilância, porque aqui no texto você diz que os homens conseguem domar as bestas feras, conseguem domar os animais, peixes e enfim, mas eles não conseguem domar a sua língua. Isso significa dizer que todos nós precisamos todos os dias, todos os dias, a cada momento, refrear a nossa língua para que nós não venhamos acabar falando besteira, para que nós não venhamos acabar ferindo o nosso próximo, porque perceba aqui o versículo 5 que diz assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, verde com um grande bosque e um pequeno fogo incendeia. Da mesma forma é a língua, as nossas palavras. Depois que você pronuncia uma palavra, seja de bênção ou seja de maldição, essa palavra ela tem o poder de levantar, tem o poder de abençoar, como ela tem o poder de derrubar, tem o poder de destruir vidas. Quando eu ainda era muito jovem, eu estava ministrando a aula para o grupo de jovens, a lição juvenil. E naquela lição tinha um exemplo que falava acerca da calúnia e a lição nos dava um exemplo, um exemplo para ilustrar o perigo que uma calúnia pode causar. E aí a história era a seguinte, dizia o seguinte, que você pegasse um sapo cheio de pena e você subisse a uma montanha muito alta e depois você pegasse aquele sapo e começasse a jogar todas as penas, até não haver mais nenhuma pena dentro daquele sapo. Então a pessoa dizia, nossa isso é muito fácil e chegava lá e jogava todas as penas. E quando ele acabava de jogar todas as penas, que via o vento carregar todas as penas, a pessoa chegava e dizia, agora o próximo passo é você juntar todas as penas que você jogou e colocar dentro do saco. Quer dizer, isso é impossível. De fato era impossível. Da mesma forma é uma calúnia. E tudo isso foi gerado a partir de que? A partir de um simples membro chamado de língua. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que hoje, mais do que nunca, costumo dizer, que temos que meditar nas escrituras. Nós temos que viver uma vida de oração, viver uma vida de santidade, viver uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo, seguidores, imitadores. E quando você pensar em falar mal do seu irmão, quando você pensar em fazer uma crítica ao seu irmão, pare e pense qual seria a melhor forma que Jesus iria fazer isso. E procure fazer como Jesus faria. Então, esse texto era sobre isso que eu queria falar, sobre o perigo da língua. É algo que pode abençoar e também pode amaldiçoar. Mas Tiago diz, pode jorrar de uma mesma fonte, águas doces e águas amargas. Mas, quando se trata do lado espiritual e do lado carnal, nós sabemos que existe uma batalha. E vai prevalecer aquele que você mais alimentar. Se você alimenta mais a sua carne, lógico que não vai ter como você refriar a sua língua. Mas se você alimenta mais o seu espírito, você não vai poder dominá-la completamente. Porque é o que o texto está dizendo. Mas, você vai pensar melhor. E você vai falar menos. Porque aquele que muito abre a sua boca, que fala demais, ele acaba entrando em condenação. Pelas suas próprias palavras. Então, meus amados, fique com essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração e reflita mais. Reflita. Reflita. E reflita muito bem. Antes de falar as coisas. Porque você pode estar ferindo seu irmão. Você pode estar matando seu irmão. E você não quer ser um homicida. Você quer ser um homicida? Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Clica no botão. Se inscrever no canal. Ativa o sininho. Deixe um comentário por baixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E nos grupos de WhatsApp. E Deus abençoe a sua vida. 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 Obrigado.